Fazendo as Contas Educação Financeira para Crianças Papai, papai, papai! Oi Pedrinho, bom dia! O que aconteceu meu filho pra você estar assim tão animado? Bom, eu tava pensando, o dinheiro compra as coisas que a gente precisa ou que a gente quer, certo? Então eu mal posso esperar pra ter dinheiro e comprar tudo que eu quero, tipo muitos brinquedos e jogos. Calma, meu filho, calma, tá animado mesmo. Sim, olha só, o dinheiro ajuda a gente a comprar todas essas coisas aí. Mas primeiro temos que ganhar. Sandra, querida, a lista tá aí das tarefas? Mas é claro, tá aqui. Cada tarefa cumprida vocês ganham uma quantia e vão começar a ter que planejar como gastar, como usar esse dinheiro, né, José? Ah, é verdade. A gente tem que planejar o que a gente ganha e, claro, o que a gente gasta também. Porque nem sempre podemos ter tudo, tudo, tudo o que queremos. Não planejar os gastos pode ser um grande problema futuramente. Explica isso, pai. Olha, Mariana, planejar gastos é criar formas de entender o que ganhamos e o que precisamos gastar para que a gente possa utilizar o nosso dinheiro. E isso é muito importante para que a gente não gaste mais do que a gente realmente ganha. Se isso acontecer, podemos acabar criando dívidas. E o que é dívida, crianças, é ficar devendo para alguém ou alguma conta. E aí a gente tem problemas para comprar as coisas que precisamos. Porque o que é que vai acontecer? Vai faltar dinheiro. Ah, entendi. Então para poder comprar as coisas que eu quiser, antes eu tenho que ganhar esse dinheiro e depois planejar onde eu vou gastar o dinheiro para não ter problemas no futuro, certo? Tem que pensar em poupar. Então eu já vou fazer um planejamento de gastos com o dinheiro que eu vou ganhar de olho na minha bicicleta nova. Mãe, como posso começar? Então, pode começar a ganhar dinheiro cortando a grama do jardim com a nossa máquina nova, super segura. Que legal, mãe. Começa amanhã. Eu também. Amanhã eu falo mais sobre poupança. Agora, os dois, rapidinho, aula online, não é isso? Vamos lá. Vamos lá. Fazendo as Contas Educação Financeira para Crianças Uma produção da Universidade Estadual de Maringá Realização Pró-Reitoria de Extensão e Cultura Um especialista de di oneself Uma produção de part Here Uma produção da Universidade Estadual de Maringá Realização E essaも uma produção honra. Tchau! and na dalla da 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 Rice Obrigado.